São doutor ano passado E essa música foi defendida no ano passado Nada moeda, é música de Lucianelli Dentro de Jovem Catano Braum Bailogo no Mato Grande Bailogo Um par se vem, outro se vai, outro que fica E a gaita louca se desmancha no salsero Salta a faísca com fumaça de cantinho Que reverbera no cabelo da marica E a gaita velha muitas vezes é culpada Não diz que diz que é doce roxichos e segredos Mas o gaiteiro só derrubou e não diz nada Porque ele sabe que os culpados são os dedos De cada chama, de cada olhar, de seu maripuca Promessa linda que tomeia quando chama Na bandeirita que se adoça e que derrama Um céu de estrela nas pupilas da maduca Um galo canta, um cusco acuou, um toro perra E na penumbra a parceria se abacualá O chinareno parechou o cheiro de terra E é uma neblina galopiando pela sala E a gaita xucra se adenunda, se alonjura Depois que a mansa no sol, o sol de ansiedade Que anda nos ares, me agueixando uma saudade Não há quem saiba de onde vem tanta ternura De cada China, cada olhar é um maripuca Promessa linda que tomeia quando chama Na bandeirita que se adoça e que derrama Um céu de estrela nas pupilas da maduca Um galo canta, um cusco acuou, um toro perra E na penumbra a parceria se abacualá O chinareno parechou o cheiro de terra E é uma neblina galopiando pela sala E a gaita xucra se abenunda, se alonjura Depois que a mansa no sol, o sol de ansiedade Que anda nos ares, me agueixando uma saudade Não há quem saiba de onde vem tanta ternura E a gaita xucra se abenunda, se alonjura Depois que a mansa no sol, o sol de ansiedade Que anda nos ares, me agueixando uma saudade Não há quem saiba de onde vem tanta ternura Não há quem saiba de onde vem tanta ternura Não há quem saiba de onde vem tanta ternura 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 A tropa correspondida, querendo fugir com vida, no meio da escuridão. Renan, o malgrito devolta a tropa correspondida, querendo fugir com vida, no meio da escuridão. Renan, o malgrito devolta a tropa correspondida, querendo fugir com vida, no meio da escuridão. Renan, o malgrito devolta a tropa correspondida, querendo fugir com vida, no meio da escuridão. Renan, o malgrito devolta a tropa correspondida, querendo fugir com vida, no meio da escuridão. Renan, o malgrito devolta a tropa correspondida, querendo fugir com vida, no meio da escuridão. Renan, o malgrito devolta a tropa correspondida, querendo fugir com vida, no meio da escuridão. São sucos por natureza, ninguém consegue domar. Esta pionada tropeira, que eu não canso de cantar, são sucos por natureza, ninguém consegue domar. Aplausos 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 Aplausos